Oh, moleque! Fala, cambada de abençoadão, olha a lagoinha aí, ó. Hoje, a lagoa com mais de 3 hectares, vai lá para o Sindão ainda, vira. Os pescadores estão todos ali atrás, se preparando a traia. Lugar de traíras e tilápias monstruosas, dizem que tem pintado aí, tem muito peixe aqui nessa lagoa. Olha o tamanho da criança, e vamos ver o que a gente pega aí, flog, varão, vamos ver o que a gente pesca, Deus abençoe cada um de vocês, olha o pessoal grande aí, pescar aí, vamos ver o que vai dar aí, beleza? Deus no comando para pescar, Deus abençoe grandemente a nossa vida no dia de hoje, se Deus quiser dar um vídeo bom, bora lá. Fala, cambada, a índio já pegou uma, vamos lá ver, tá no Flogs, hoje a Glebeira veio também, pela primeira vez na vida. Aí Glebeira, pega Glebeira, pegou grande, olha o tamanho da Lapa gente, tira aí para ver. o Flogs. Olha o tamanho que o irmão pegou. O que? O irmão pegou duas, o irmão já pegou uma, o outro e pegou outra, grandona. Olha o tamanho da criança gente, olha, já era o primeiro, olha lá também, olha, pegar mais, a Glebeira manda aí, primeira vez na vida. Olha o tamanho da Lapa que eu acabei de pegar, olha só, um 15 de traíram, certamente, olha o tamanho, olha só, olha aí cambada, vou virar a câmera para vocês verem aqui, olha, uma Lapa de uma chumenta, e ela tomou uma, ó, mordida já, Lagoa das Monstras, vamos mostrar para vocês aqui, pera aí. Olha o tamanho, ó, não deu nem tempo de gravar a criança, ó, olha o tamanho dela, ó, pegar mais, olha aí ó, um aqui ó, dá uma olhada ó, aqui é a Lagoa das Monstras, e os pessoal lá já pegaram uns três, quatro, olha lá, cinco minutos de pesca, já tá dando três, o tamanho dele descer, então pega mais. Olha aí cambada, busca da, tem mais traíram, ó, Maurício, aí já pegou uma, ó, uma lapona, perdeu as duas fisgadas aí, o seu Jesus ali ó, já pegou uma bruta também. aqui é o lugar das Monstras, hein, aqui é o paraíso das Monstras, o tamanho da Lagoinha, ó, gigante. gente, vamos ver o que que vai sair mais para nós aí. Olha aí gente, isso aqui é a búlgara, mulher do índio ó, o casalzinho Nutella, é que ela é que liberou, né, meu irmão, que ela é caro o barro, a primeira vez na vida, ó. Já pegou quantas aí, amor? Bastante, hein? Vamos pegar, vamos pegar aqui para trás, tem que pegar pelo menos uma. É, amorzão, tá difícil hoje. Ah, não pego nada. Eu vou estar sem nenhuma trairinha. Aí eu nem vou demais. Ah, tem que pegar, tem que pescar, tá difícil, né, mas pega, né. Fica tentando atrair, tem que assim, ó, ó, sobe e desce, ó, batendo a vara na água assim, ó, ó, tentar, porque as traíras vêm, entendeu? Uma hora elas vêm, fica batendo. Você vai me queimando aquele sol aqui. Você queimando? Vai virar uma telinha, né, Mar? Eu sou Nutella, filho. Aí, gente, tá dentro da água, eles pegam a traíra por aqui. Por enquanto tá mais devagar, com a pescadora lá do outro lado, vou mostrar para vocês, pera aí, pera aí. Deixa eu enfiar, opa. Deixa eu jogar essa vara aqui na frente, aqui para ver se pega uma. Ó, a pescadora lá, ó, ó. A senhora pescadora. Vamos ver se dá para ver ela aqui. Olha ela lá, ó. Deve até pegar uns pardes que ela vem aqui e não volta sem peixe nunca. Sempre com um monte, ó lá, só andando, ó. Olha lá, ó. E tem lagoa, pessoal, ó. Ó. Tem uns... Tem muito pescador hoje aí, só andando. A expectativa já saiu uns quatro traíras aí. Cinco traíras já saiu hoje, gente. Teve uns... Os amigos lá que pegaram... Pegaram três lá, dois amigos lá. Só traíra daquele tamanho que vocês viram lá, grandona. Vamos bater que aí vem mais. Uma hora vem mais. Tentar aqui que elas vai vir, ó. Olha aí, cambada, ó. Essa daqui... Dois quilos, tranquilo. Uma traíra dessa, ó. Ó. Palme. Dois palmes. Mas que traíra, ó. Olha lá, gente. Vou virar a câmera pra vocês verem aqui. Porque essa é braba, hein. Vou virar a câmera pra vocês verem o tamanho dessa daqui. Linda, linda. Deixa eu pegar mais aqui. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Aí. Ó. Essa daqui, ó. Como a lagoa é fazenda particular, vai pro olho. Vou pesar ela pra vocês verem, ó. Vou pesar essa trairona aqui que a dona da... Do lugar que quer comer traíra, ela vai comer traíra. Tá aí, rapichona. Deixa eu pegar a balança pra vocês verem o tamanho da bicha aqui pesada. Vamos pesar ela. Olha aí, camada, ó. Um quilo e pouco, ó. Não focou bem, deixa eu... Uma bichona aí, ó. Um quilo e pouco. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem aqui. Aí. Olha lá, pônei, ó. Aí o peso dela, ó. Um quilo e arraia pedrada. Quase um quilo e meio. Aí. É grande, hein, gente. É que a minha câmera tá uma merda. Meu celular. Tá embaçada. Olha aí. Não tá pegando bem, não. Tem que achar um lugar bom aqui, aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Tá ruim aqui pra gravar sozinho, aí. Olha aí, gente, ó. Um quilo e pouco, ó. Olha o tamanho dela, ó. Vamos pegar mais. É que vocês perderam as pancadas que ela deu, ó. Olha o tamanho, ó. Só pega assim, camada, ó. Vocês perderam os pulos que ela deu. A lapada. O índio tá meio devagar aí no celular. Olha aí o tamanho da criança, ó. Mais uma lapuna, ó. Só pega assim, ó. Olha o tamanho da lagoa aí, ó. Gigante. E vamos pegar mais aí, ó. O tamanho da criança. Vamos procurar mais aí. Nossa. Só o que tá na bagunça apareceu, ó. Dá na frente, ó, no meio. Dá pra pegar ele aí na câmera, pô? Bem pouquinho. Aí. Não dá pra ver a cabeça dele no meio. Deixa eu ver errado. Só montando. Vamos pescar, vamos pescar. Ó. Peguei um toconaré. Não, rapaz. Pau. Ó. A gente tava tentando aqui, ó. Pra ver se vem outra. Vocês tão vendo aí? Só a Lapa, né? Eu nem vi como é que os outros tá. Mas eu vi um menino lá pegar três gandos também. A lagoa gigante e dessa traíra gigante. O lugar combina, né? Vou ficar tentando aqui que daqui a pouco vem outro aqui, ó. A área pesada pra caramba, gente. Essa área aqui, ó. Boa. Aqui pra pegar pintada aqui que segura. Dizem, sim, os pessoal que mora aqui, pessoal. Porque aqui tem até pintado nessa lagoa aqui, ó. E é grande demais, né? É... Isso aqui o rio Enviema enche. Essa lagoa aqui foi planejada. O rio Enviema tem vez que lota. Aí a água emenda aqui quando dá enchente, ó. Aí fica peixe aqui e fica tudo, entendeu? Aí tem tilápia, que foi solta. Tem tudo quando é peixe. Piau, foi solta. E traíra também. Peixe demais. Lugar top. Lugar legal mesmo. Só posso até pegar mais umas monstronas pra vocês. Isso aí, cambada. Pegar a sombrinha aqui agora. Esperar ficar mais tarde um pouco aí pra ver se traíra ataca mais aí. Lagoa. Muitos pra vocês. Tá aí, ó. Excelente. Boa. Só pega traíra grande. Não tá pegando muita, mas tá pegando até razoável. Mas só tá pegando traíra de um quilo pra ripa. Boa. Vamos aguardar mais aí. Vamos tentar deitar a mão dentro delas aí. Tem na boca da noite aí. É a hora que Deus permite aí. Quem sabe vai sair mais umas grandonas aí. Vamos rodear a lagoa. Não vai rodeando. Eu comecei lá atrás. É que não dá pra ver o fim dela ali. Porque ela vai lá longe. A lagoa vai longe ali pra dentro ali. Ela vira. Ainda vai pra dentro aí chão aí. Mas... Tamo aí. Tamo na luta aí. Vamos pegar mais. Aí, cambada. Olha o tamanho. Mais uma lapuna. Criada. Olha aí. Criada. Olha. Que bicha criada, hein. Vou tirar ela. Eu acho que ela escapa aqui. Olha o tamanho da criada. Só pega do outro. Não sei lá. Só cavalo, ó. Olha. Olha o tamanho. Olha o tamanho da cavalo. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem já já. Só pega cavalo. Cavalo mesmo. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha aí. Mais uma. Tenta, tenta, tenta. Agora elas vêm, ó. Vamos pegar mais aí pra vocês aí. Se o nosso bom Deus quiser, vai sair umas brutonas mesmo. Depois vou mostrar tudo pra vocês quando terminar. As traíras. Tá aí, ó. Só butela. Bitola, bitola. Ó, um pouco. Ó. 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 Meu Deus do Clebeiro. Hã? Vamos pegar mais. Hehehehe. Aí, cambada. É. Ó. Lapa, cara. Outra lapa, ó. 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 Rapaz. Já tem bruta. Olha aí. Com a mão é ruim pra me gravar pra vocês, pessoal. Não deu pro leleiro vir hoje. Mas outra lapa, mano. Hehehehe. Aí, moleque. Que dá. Meio quilo. Se traíra. Um palmo, uma chapa. Olha. Que bicha linda, ó. Mais uma. Outra lá. Só até pegou criada, gente. Criada, criada. Criada. Triadona. Depois vou mostrar pra vocês tudo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aí, cambada. Olha o tamanho da lapona. Ó. Uma das mais pequenas, mas grande pra dedéu, ó. Vamos pegar mais, ó. Tudo aqui nesse. Beirando esse guapézinho aqui, ó. Pegar mais. Hehehehe. Cambada, aí. Mais uma. Ó. Que bicha bonita. Ó. Não deu pra me mostrar. Não tem como, pessoal. Gravar. Ela puxando. Mas outra lapona. Ó. Ó. Que lapa. Ó. Vamos. Que bicha. É brava. Se traíra é brava, gente. Olha. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Ó. Mais uma. Quando acabar o vídeo, eu vou mostrar tudo pra vocês. Elas tudo. Vou levar a pessoa que pediu, tá? Deixa eu virar a câmera pra vocês verem aqui. Olha aí, camada. Só traíra assim, ó. Ó. Lapona. Hahaha. E vamos pegar mais. Deus é bom. Tá camada o patinho, ó. Tá lá longe. Não vou puxar o zoom. Agora tem uma traíra aqui. Dá uma puxada aqui que eu perdi a fisgada. Aí eu tô com o celular ligado aqui pra ver se eu consigo pegar ela aqui. E mostrar a fisgada pra vocês. Não é fácil não, mas eu vou tentar. Essa vara pesa mais de quilos. O cara... Olha o tanto de pato lá. Aqui não dá pra mostrar pra vocês aqui. Eu quero pegar a traíra. Mas tem pato ali. Eita, gente. Perdi a fisgada. Tô traíra. Voltou, voltou, voltou. Eita, filha da mãe. Que traíra braba, cara. Com a mão é difícil, gente. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Nossa, que lapa, cara. Olha o monstro, rapaz. Olha que monstro. Nossa, que monstro. Olha o tamanho, camada. Olha a camada. Olha o tamanho. Olha só. Um palapá de traíra. Olha a camada. Cambada. Olha a lapa. Nossa, pai de Deus. Gente. Uma traíra dessa aqui. Isso aqui dá um quilo e meio uma traíra dessa. Olha o tamanho dela. Mais uma. Deu pra fisgar pra vocês agora. Hehehe. Vamos pegar mais. Olha a camada. Olha as lapas aí, ó. Um palme, dois. Não ponha a mão muito beira na boca não. Tá aí, ó. Só lapa. Só lapa de traíra, ó. Só traíra arrumada Não sei como eu medir o tamanho pra vocês aqui Mas dá mais ou menos 40 centímetros Alguns, outras dá 30 e pouco Tudo traíra, tudo traíra bonito Vamos pegar mais aí Agora tá armada aí Quem sabe sai mais algumas aí Vamos firme na pesca Olha lá Pega E aí garoto, olha o tamanho Só bruta, cambada, olha Tá uma traíra bonita Olha que tamanho A pegada dela que não deu pra pegar É ligeiro demais Parece um Puxa forte demais Olha que tamanho Pegar mais aí, cambada de abençoado Só tá pegando bruta, vamos pegar mais Olha A moleque A monstra Aí a monstra, cambada Foi a monstra Só monstra Olha o tamanho da lagoa também, né Como é que não vai vir monstra aí, ó Mais um, ó Olha que coisa mais linda Ó Grande, quase não é grande, né O bocão da bicha Vamos atrás de mais Vou pegar mais Ó, ó, ó É outra, ó Acho que é pequena Jejum Jejum Aqui tem É um jejumzão Jejum, cambada Nem sabia que tinha nessa lagoa Olha aí, um peixe que eu não sabia que tinha aqui Olha, é grandão, hein Olha aí Olha que nós não pegamos nenhum até agora, né Primeiro jejum Vamos pegar mais, cambada Uhul, cambada Lá vem, amiga Bruta, cambada É só lapa Uhul É só lapa Olha aí Grande ou não? Piteleno, hein Mais uma, cambadona Mais uma Guilherme aqui ia ficar doido, hein Rafaela Dez quilos Vou pegar mais, cambada de abençoado Só tá saindo bruta Vamos pegar mais Ô, lá Só bruta Só bruta Só bruta Só bruta Ó as bruta Ó as bruta Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa Uma atrás da outra, bicho É, as bruta mesmo Olha o tamanho dessa bruta Olha o tamanho Ó Tem que ser varão grosso, gente Pra pegar pitada Olha o tamanho da bruta, ó Ó E vamos pegar mais Vamos pegar mais É o dia das bruta Vamos pegar mais Vara grossa Vara grossa Linha grossa Vamos usar o bom Gastor Sem gastor não pega Vamos usar o bom Pra poder aguentar Vamos usar o barra Barra oito aí Vamos pescar mais Vamos pescar mais Vamos Vamos dar mais uma jogada Vamos dar mais uma jogada Mordeu Mordeu Quando eu fui bater a vara na árvore Ela mordeu Ó lá, pegou Ó A última Mais uma bruta Mais uma brutinha Pra nós Cambada Aí, ó A última do dia Mais uma lá Mordeu a puta da vara Encerrando o vídeo Fui bater na água Na água Ela mordeu Falei, ah, você tá aí Então toma aqui Valeu, cambada Cambada Mais um canto de noite Porque você vai tá gritando Nós pra ir embora Já Então Encerrar o vídeo aí Pra pegar mais Bastante Só bruta Tem que trair a bruta Trair a de um quilo Um quilo Um quilo Um beirão Dois quilos Só bruta Trair a porrada Só bruta A água Beleza Beleza De um quilo Um quilo Um quilo Um quilo Um quilo É isso aí Deus abençoe vocês Curte o vídeo Compartilha A água A nós Um quilo Um quilo E Deus Um quilo Valeu Até o próximo vídeo A nós Falou